Eu que nunca fui sambista Hoje até pareço ser Minha mulher é diarista E trabalha pra comer Sou um cara muito humilde Que confia no Brasil Pois só quero que meus filhos Possam conhecer o Rio Rezo por minha família E só quero ser feliz Mas se falta a comida Eu sou mais um meu nariz Vivo sempre uma aventura Dos confins de minha casa Meu rali é minha rua Ah, se eu tivesse asas Ah, se eu tivesse asas Ah, se eu tivesse asas Asas, asas, asas Asas, asas Ah, se eu tivesse asas Amém